Começando esse vídeo aqui hoje no carro e vai terminar lá dentro de casa Mas primeiro eu tenho que ir num lugar pra instalar isso aqui no carro Olá, sou meu Leon, que eu tô começando mais um vídeo Hoje pra começar esse vídeo, primeiro eu tenho que ir num lugar que vai fazer a instalação disso aqui no meu carro Aí você pergunta, o que é isso aqui? E por que eu tô no carro? Tô no carro porque agora são, nossa, 8 horas da manhã e a produção tá dormindo, é um sábado, eu não quero acordar ela E aí pra poder gritar pro vídeo, aí tem que vir longe E também porque eu já tô a caminho de ir pro lugar que eu tenho que ir Que é o quê? Um lugar que vai fazer a instalação dessa câmera aqui, assim que eu conseguir abrir ela, peraí Isso aqui é uma câmera de, é uma dashcam, o que é uma dashcam? É uma câmera que quando você liga o carro, ela liga também E ela grava tudo que tá acontecendo na sua frente e atrás de você Aí eu comprei uma aqui, ó, na AliExpress da Xiaomi É uma empresa da Xiaomi, na verdade Tem aqui, ó, camerazinha, tudo pra instalar no carro, ó Vai ficar assim, no carro, na frente e uma atrás Só que precisa ir num lugar que faz instalação de som pra ligar a câmera direto no carro Pra assim que o carro ligar, a câmera começar a gravar E aí fica tudo num cartãozinho de memória, se eu quiser usar, eu posso usar Se não, fica só lá, se não acontecer nada, né? É, e aí vai, assim que encher o cartão de memória Ela começa a gravar em cima de novo, já que eu não usei aquelas imagens É bem prática, na verdade, você não precisa fazer nada, né? É só instalar e depois é só usar, deixar o cartãozinho de memória lá Tem aqui a câmera de trás também Essa aqui é a camerazinha que fica atrás ali, colada É, eu comprei essa aqui por recomendação das pessoas no YouTube Disseram que essa é uma das melhores Então eu comprei ela, chama 70 My É de uma empresa da Xiaomi Como eu sempre, antes, né? De usar iPhone, eu usava os celulares da Xiaomi Todos eram muito bons É uma marca aqui, eu uso fones de ouvido também deles Então eu comprei dessa aqui Porque disseram que é boa, então deve ser boa Esse aqui é o cabo que vem pra poder ligar ela direto no carro, né? Não precisa ligar no USB Eu tenho a opção também de só pôr ela aqui, ligar no USB E tá funcionando Mas aí eu vou ocupar meu USB E toda hora eu tenho que lembrar de colocar E pra não precisar lembrar de colocar É só ir nesse lugar que instala Então eu vou direto lá primeiro Depois tem outras coisas pra fazer nesse vídeo, não é mesmo? Bom pessoal, cheguei aqui no lugar Já tô aqui na onde faz a instalação Mas eu vou ter que voltar na terça-feira pra poder fazer Porque hoje não tem mais horário É sábado, tá lotado Hoje fecha meio-dia, né? Porque aqui em Sorocaba as coisas fecham cedo Fim de semana, que as pessoas querem ter qualidade de vida Então eu vou ter que voltar na terça-feira Já agendei aqui meu horário E aí talvez eu ponho também já sensor de estacionamento na frente Vai ver, depende do preço que ele vai me falar no WhatsApp Depois que ele vai ver certinho pela cor do carro, modelo e tal E se 2 é o suficiente Você tem que pôr 4, né? E aí ele vai me passar as opções que ele tem de preço depois Aí eu vou ver se eu instalo ou não Agora eu vou pra casa então Porque a câmera tá aqui, ó Vai ter que instalar na terça-feira Então eu não sei se vai estar nesse vídeo ou não Provavelmente não Mas aí, por que eu quero pôr essa câmera no carro? Porque sim Porque eu achei legal ter uma câmera Caso aconteça alguma coisa no trânsito Esse tipo de coisa, né? Ou eu flagre alguma coisa Porque em Sorocaba todo dia alguém faz alguma coisa errada O dia que ninguém faz alguma coisa errada É porque você tá fazendo Eu acho que em qualquer cidade do Brasil é assim E aí eu sempre, eu e a Lana brincavam Ó, se tivesse uma câmera E agora eu tava filmando E agora vai ter uma câmera filmando Fazer uma coletânea de coisas que eu vejo errada Coisas que acontecem Pessoal, eu pego algo pra mandar pro X-Racing Aí sim Aí ia ser interessante Vamos ver Terça-feira eu venho instalar a câmera Agora vamos pra casa, né? Continuar esse vídeo Bom, antes de ir pra casa Acabei passando aqui na lojinha de cacareco Pra comprar algumas coisas que eu precisava Aí eu comprei aqui, ó Feltrinho pra colocar na porta Lá pra abrir, não bater no espelho da sapateira Coloquei aqui um Comprei aqui um cheirinho pra carro, sabe? De little tree É uma arvorezinha com cheiro de carro novo, supostamente Vamos ver se tem cheiro de carro novo mesmo Um alicate de bico Pra arrumar uma bolsa da produção Estava dando um alicate de bico E comprei isso aqui, ó Um processador, um mini processador de alimentos Pra cortar alho e cebola, tá? Viu promoção 10 conto Comprei Isso aqui geralmente é mais caro É 20, 30, paguei 10 Vamos ver se é bom também Se presta, né? E um negocinho aqui, ó Pra quando o cheirinho do carro acabar Eu vou colocar aqui um odorizante, né? Um óleo essencial de bambu E aí você dilui ele aqui na água É só pra fazer um Sabe? Quando tiver já a arvorezinha assim Tem cheiro? Pois é Agora sim, vamos pra casa Deixa eu só pendurar minha arvorezinha aqui Pra ver se tem cheiro mesmo Vamos ver Não sei não, viu? Esses negócios não costumam ter muito cheiro não Tem gente que deixa um pedacinho só da árvore pra fora Tem gente que fala que não, pode tirar tudo Vamos ver se tem cheiro Ah, tem cheiro Não é cheiro de carro novo Mas é um cheiro gostoso Pelo menos é Não é o cheiro Aliás, eu também nunca tive um carro novo Pra saber o cheiro Vamos ver Vou deixar aqui Vamos ver se vai ficar com cheirinho o carro, né? Tá colocado aqui, ó Vamos ver se vai ficar com cheirinho mesmo Agora sim, vamos pra casa Já tô em casa, então Só que agora Antes de fazer o O grande aclamado Pela população Nos comentários Muita gente realmente pediu pra eu fazer O pastel de feijoada Então Antes de fazer o pastel de feijoada Eu tenho que dar um trato aqui na cozinha Ontem a produção limpou aqui o chão Limpou a cozinha toda Lavou essa louça aqui E deixou aqui pra eu secar e guardar E essa louça aqui é do nosso almoço Então eu tenho que lavar isso aqui do almoço Guardar isso aqui de ontem E dos da semana E aí vamos fazer pastel de feijoada Pronto, ó A cozinha já tá arrumadinha aqui Tá com um pouco de eco Porque eu fechei aquela lavanderia Mas agora já dá pra fazer O nosso pastel de feijoada Se é que isso vai dar certo Veremos Tem aqui, ó O restinho da massa Daquele dia lá Sabe? Sobrou um pouquinho de massa Então Eu vou abrir ela E ver Quantos pastéis vai dar isso aqui Porque eu não queria Esquentar óleo Todo esse trabalho Pra fazer um pastel, né? Então vamos ver se dá pra fazer Pelo menos uns três Aí eu vou fazer Acho que um de Cogumelo ostra com queijo Um de feijoada E um de palmito com queijo Apesar que Queijo não Com requeijão Requeijão vegetal É tudo vegetal que eu uso, tá galera? Às vezes eu não falo Teve um vídeo que a produção Tava até que escrever Que era queijo vegetal Mas sempre que eu falo alguma coisa Ah, é queijo É não sei o que Que você fala Ah, isso aí deve ter leite Não tem, tá? E tem gente também Que fica em dúvida Quando eu falo que é sem lactose É, tem gente que acha Que aqueles produtos feitos Pra intolerantes à lactose E não é isso Realmente a gente verifica Se tem ou não Derivados de leite Na composição E não tem Então sempre que eu falo Alguma coisa Queijo Essas coisas Creme de leite Leite condensado É tudo vegetal Que eu compro Tá explicado Vamos agora fazer o pastel Ó A feijoada Que a gente vai usar Não é mesmo? Que é a famosa Feijoada de cogumelos Que inclusive Tem cupom de desconto Você usa lá O ONCA10 E aí tem desconto E os descontos São acumulativos, tá? Se tiver lá algum produto Ah, 15% de desconto Se você pôr o meu cupom Você ganha mais 10 Desse desconto É, entrega em todo o Brasil Tem todos os detalhes Lá no site Tá aí na descrição O link Pra você acessar o site O cupom Pra você copiar e colar E usar lá Teve gente que falou Que tava dando problema Quando colocava o cupom Tirava o frete grátis E isso já foi corrigido Tá bom? Onde tiver frete grátis Vai ser frete grátis Independente do desconto Ou não? Feijoada de cogumelos Quem não viu o vídeo Sobre esse produto em si A gente fez um vídeo Provando Tinha comprado Gostei muito Porque é delicioso Realmente isso aqui E aí depois A empresa que faz Que é o Cogumelado A Fantástica Fábrica de Cogumelos Viu o vídeo, né? E eles venderam bastante Quando a gente fez aquele vídeo Sem eu nem pôr o link E aí eles me mandaram Uma caixa Disso que ela falou Mostra mais nosso produto E aí pegaram o cupom Pegaram não, né? Disponibilizaram o cupom de desconto Pra gente poder Passar pra vocês aí Quem quiser comprar É só comprar agora Agora vamos fazer Os pastelzinhos Já tá aqui a massa aberta Primeiramente vamos abrir A feijoada aqui Ó Ela tem esse negocinho aqui, ó De puxar e abrir E ó aqui dentro A feijoadinha Hum, deixa eu levantar a câmera Porque tem um liquidozinho aqui, ó Ó Nossa, o cheiro que sobe Disso aqui, gente É maravilhoso Eu vou ter que dar uma Escorridinha nisso aqui Porque se ficar com esse líquido Dentro aqui Vai explodir o pastel, né? Vou colocar na peneirinha ali Pra usar só As coisas sólidas, né? Pra ficar com um gostinho De feijão Feijoada mesmo Bom, parece que eu ia Fazer de palmito Porque eu fui abrir O pote de palmito aqui, ó Acabei de abrir, tá? Nem tinha mexido nele E ó Ele deu uma Tá vendo? Tá fermentado aqui, ó E eu não vou consumir isso não Vai que tem um botulismo aqui Né? Tem um botulismo não Tem um Bactéria botulínica, né? Que dá botulismo Faz um tempo que eu comprei Faz, né? Faz quase um mês que eu comprei Mas tá na validade Eu olho até dezembro de 2023 Tá escrito aqui E com essa espuma aqui Tá com cheiro de fermentado Eu até coloquei aqui Pra ver se tava Muito estragado e tal, né? Porque vai que é Um negócio natural Mas Por via das dúvidas Eu não vou pôr no pastel Depois eu olho Na internet Se Isso é normal ou não Você coloca aqui no comentário O que pode ser isso Você que conhece Mas Faremos o de feijoada Que é o principal Vamos lá O requeijão que eu vou usar Esse aqui, ó É 100% vegetal Tá bom? Eu vou pôr com cogumelo ostra O cogumelo ostra Também é da cogumelado, ó Não é ostra É um cogumelo tipo ostra Coloquei aqui, então Os três recheios, né? Pra ser um pouco mais rápido Aqui é o de feijoada Que eu deixei escorrendo um pouco É Aqui, ó Escorri um pouco o líquido ali O caldinho Esse aqui é o cogumelo ostra Que é esse aqui Com o requeijão Que é esse aqui Esse aqui, pra não ficar só o requeijão Eu coloquei um tomatinho E vou colocar um orégano Assim, ó Aí ele fica sendo um pastel sabor pizza Agora eu vou fechar E fritar esses pastéis Já temos aqui, ó Os três pastéis Prontinhos Tô só esperando dar uma esfriadinha Pra gente provar Se ficou gostoso Bonito tá, né? Esse aqui é o de feijoada Hoje eu sei qual é qual Esse é o de feijoada O da frente aqui É o de cogumelo ostra Com queijo E esse último aqui É aquele de pizzinha Que a gente fez Tá tudo sequinho, ó Tá bem sequinho Tá bem fritinho, ó Agora é só esperar dar uma esfriadinha Pra comer Pastéis apostos Eu vou comer primeiro o de feijoada Não Primeiro eu vou comer O de cogumelo ostra Hoje você separou Hoje eu separei Eu já sei qual é qual Esse aqui é o de feijoada O de tucujo Esse aqui é o de cogumelo ostra Esse aqui é o de pizza Que eu vou comer de ótimo Esse aqui Só pra ver se ficou bom mesmo Eu ia usar o... Como é que é o pimentão? Não Como é que chama? Champignon Não Outro Fala outro Palmito Palmito Eu ia usar o palmito Mas tava zoado o palmito Eu abri o palmito Ele fermentou Depois você vê no vídeo Ah, deve estar aí Faz tempo Hoje é dia de fazer compra Vou comer primeiro então Aqui o de cogumelo ostra Com requeijão Será que ficou bom? Tá bem recheado, ó Não sei se dá pra ver no vídeo Mas contra a luz Aqui eu tô vendo Tá bem recheado Vamos ver Hum Ah, cheiro de pastel Muito bom, né? Hum Eu que envelhei isso aí Eu que dei a ideia Meu amigo Hum Produção Tá divino isso aqui Deixa eu provar Hum Nossa, eu vou fazer um canal Só de provar pastel É muito bom, hein Come e me fala Eu viro creque, né? Vamos ver Reação da produção Tá mastigando Entre isso os outros Estão aqui esperando Fala aí o que achou Ficou muito gostoso Mas é aquilo que eu tinha falado Que poderia acontecer O requeijão Ele rouba bastante o sabor Mas tá uma delícia Ficou muito bom Hum Hum Agora Chirrupe uns tambores Não era o outro primeiro? Ah, esse é o de pizza primeiro? Ainda esse é o de peijoada Pode ser Esse aqui é basicamente Requeijão Tomate E orégano Ah, esse era o meu favorito Exatamente Vamos ver Deu com a minha pastel Queijo de orégano, né? Meu pastel favorito era de pizza Queijo e tomate Basicamente Não tem como Não dá o patrão, cara Isso aí Muito bom Vamos fazer um canal Só de comer pastel A produção tá assim, ó Hum Sabor de nostalgia Sabor de nostalgia Esse é o meu sabor favorito De pastel De pizza Ficou bom, né? Queijo e tomate Muito bom Esse aqui é o famoso Que foi desejado Em mais de 50 países Não queria falar não Mas acho que deve ser bem esquisito O pastel de feijoada Isso aqui contradiz qualquer norma de fazer pastel, né? Acho que não existe pastel de feijoada Existe Normalmente, assim Se alguém chegar e pedir Alguém faz Mas pra vender naturalmente Não deve existir Bem brasileira, né? É pastel mais brasileiro que isso Não tem Deve estar muito estranho Hum É bom Não tem como isso ser bom Hum Ó Não tem como isso ser bom O recheião Você morde o pastel e tem feijoada É tipo abrir o pote de sorvete na geladeira e ter feijão Só que isso não é decepcionante Come e fala se é ruim, produção A produção não tá botando fé no meu pastel Come Come Não tá quente isso Pode comer Já não fez cara feia O que significa que já mudou a opinião Antes de comer tava assim, ó A feijoada ela é muito gostosa Então você fala Nossa, que feijoada gostosa Mas não dá, mano Que pastel de feijoada Não funciona na sua cabeça? Hum Não Dá vontade de tirar e comer a feijoada Porque ela é muito boa Mas no pastel Ó, recheião aqui Ah, pra mim funcionou, viu? Eu comei esse aqui, ó Superou a expectativa que você tava, o pastel de feijoada? Pela cara que você tinha feito antes e que ia ficar ruim? Ah, sim, porque é gostoso Mas é esquisito pra caramba Superou as minhas expectativas Eu achei que não ia dar muito certo, não Que o pastel ia estourar Porque o feijão tem líquido, né? Mas eu dei uma drenadinha no líquido e já ficou Olha isso aí, você tem uma louquice? Hum Tem feijão no pastel, gente É bom Hum, é tipo você comer macarrão com feijão Só que a massa tá frita Mas também é ruim comer macarrão com feijão Não, imagina Não se come macarrão com feijão Defendam aqui o macarrão com feijão Macarrão com feijoada, inclusive Se eu não fiz Próximo vídeo, macarrão nada com feijoada Não Pode parar com isso Realmente é estranho você pensar Um macarrão com feijão Um macarrão com feijão, não É estranho você pensar um pastel com feijão Macarrão com feijão também Na cabeça, eu não consigo imaginar o sabor que ia ficar Mas ó, comi tudo esse aqui Hum, comi tudo Muito bom Bom galera, é isso então Ó, comi tudo aqui ó Eu e a produção detonamos três pastelzinhos aqui Só sobrou pedacinho de massa sem recheio Tava bem gostoso Superou bastante a expectativa Já falei se você quiser comprar aí qualquer produto Que eu mostrei aqui de cogumelo Da cogumelado Tem aí o cogumelo ostra Tem o almare também Esse aqui de feijoada Quem não viu os outros pastéis que eu fiz diferentes aí com os outros produtos Vai no vídeo anterior que tem lá também Espero que você tenha gostado Deixe o seu like Assista outros vídeos do canal Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau